Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Conselho Técnico da CBF aprovou o aumento do limite para estrangeiros no futebol brasileiro, hein? Informação importantíssima e de agora. E também aumentou a punição para os casos de racismo. Eu vou te explicar essa história a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, a CBF reuniu presidentes dos clubes nesta terça-feira para definir algumas medidas para a Série A do Campeonato Brasileiro, que vai começar no mês de abril. Como, por exemplo, o aumento do número de estrangeiros permitidos a serem relacionados por jogo. O ex-presidente do Clube dos Treze, Fábio André Koff, que foi um presidente histórico do Grêmio, conseguiu aumentar esse número de 3 para 5, enquanto presidente do Clube dos Treze. Isso lá atrás, aí tem uns 10, 15 anos. Pois agora se viu a necessidade desse número aumentar de 5 para 7. Um pedido muito específico do São Paulo Futebol Clube, que tem 8 estrangeiros no seu elenco. Um machucado, que é o Ferrares, que não vai jogar durante quase toda a temporada. Então, 7, né? O Grêmio tinha 6, liberou o Campas, agora tem 5. O Corinthians tem 6 estrangeiros. O Atlético Paranaense tem 7 estrangeiros. É uma medida que pode beneficiar, inclusive, outras equipes que buscam contratar jogadores estrangeiros. E a gente sabe que, às vezes, o mercado do prata, como a gente chama, né? Uruguai, Paraguai e Argentina, e até mesmo da América do Sul, com colombianos, venezuelanos, bolivianos, se abre mais com a nossa diferença cambial aqui no continente. A força econômica do futebol brasileiro é muito maior em relação a esses países. O que faz, muitas vezes, equipes que não conseguem contratar jogadores mais qualificados aqui, ou buscando da Europa e tudo mais, acabem encontrando soluções em outras nacionalidades. Mas, existiu uma resistência por parte de outros clubes, ou de pessoas ligadas à CBF, de que isso poderia barrar, por exemplo, a ascensão de garotos das categorias de base. Porque, obviamente, você traz estrangeiros mais rodados, mesmo com idade mais jovem e tudo mais, você acaba, se você colocar todos os estrangeiros no seu time, você tem 60% do seu time titular de jogadores estrangeiros. 7 para 11, imagine, 7 titulares de 11 jogadores em campo, você acaba vetando jogadores das categorias de base. E esse era um pensamento e uma dificuldade em aprovar essa questão. Mas, houve a aprovação. Então, eu até cheguei a especular de que talvez 7 fossem relacionados, mas apenas 5 no time titular. Então, se você tivesse que tirar um estrangeiro de campo, ou se tivesse que colocar, melhor dizendo, você teria que tirar um estrangeiro. Só que eu entendo que isso também é difícil, porque daqui a pouco você tem, enfim, um lateral para colocar, e você não tem um lateral estrangeiro no jogo. Você vai ter que tirar um atacante para botar um lateral, vai ter que tirar um zagueiro, você vai ter que improvisar. Não necessariamente você vai ter jogadores da mesma posição para fazer a troca. Então, eu entendo que isso é complicado também, você poder relacionar mais, mas usar só 5 no time titular. Então, a CBF, pelo menos numa primeira medida, aumentou o limite de 5 para 7. Isso beneficia tremendamente o São Paulo Futebol Clube, que tem 7 estrangeiros, que tinha o problema aí do Galopo, sem poder ser relacionado no clássico contra o Corinthians, porque ele precisava jogar com o Orejuela, na medida em que 3 laterais direitos estavam machucados. Isso só para dar um exemplo. O Gabriel Neves não estava nem figurando. Aí teve um jogo aí que ele relacionou o Gabriel, relacionou o Galopo, tirou o Caleri, que estava com dores, tirou mais não sei quem, entendeu? Essa administração do Rogério Senna está muito complicada, por uma falta de planejamento, obviamente, mas o São Paulo conseguiu pleitear junto à CBF, porque também ganhou o Coro junto com outros clubes, Corinthians, Atlético Paranaense e Grêmio, especialmente. Mesmo que o Grêmio tenha apenas 5 nesse momento, o Grêmio está no mercado, está tentando contratar mais gente, daqui a pouco agora pode ir para o mercado sul-americano e buscar outro jogador estrangeiro, porque agora a lei vai permitir que até 7 estrangeiros sejam relacionados por partida. Outra definição nesse conselho técnico foi muito, mas muito importante, que foi uma punição exemplar para casos de racismo no futebol. E o que muda nesse aspecto? Porque assim, quando a gente fala que muitas vezes a gente precisa punir o individual e não o coletivo, infelizmente não tem funcionado. Os nossos clubes, eles não têm uma identificação de todo mundo que entra no estádio. Isso eu acho que vai evoluir em algum momento, a gente vai ter. O Palmeiras tem uma tecnologia que está sendo colocada no Allianz Parque para que a biometria seja uma solução e aí você saiba todo mundo que entrou no estádio. Desta feita, você identifica todo mundo e no ponto original onde está acontecendo o ato de racismo, você vai lá com as câmeras, identifica nome, sobrenome e tudo mais e impede essa pessoa de entrar no estádio via tecnologia. Acho que essa é a grande saída para o futebol brasileiro. Mas a gente sabe que nem todos os estádios permitem isso, comportam isso, é uma tecnologia cara e tudo mais. Isso a gente vai demorar muito tempo para avançar. E eu sempre defendi que, infelizmente, e não digo isso com alegria, mas que a punição ela tem a que ser para o clube. Porque, poxa, mas o que o clube tem a ver? O que os outros torcedores têm a ver por conta de meia dúzia? Tudo bem, só que se não for assim, não vai resolver. Porque, infelizmente, individualmente, essa meia dúzia barulhenta que vai lá e comete esses atos racistas, às vezes nem é meia dúzia, às vezes é um cara, um imbecil, um criminoso que está lá cometendo o ato e o clube inteiro se ferra. É, só que assim, no primeiro caso de racismo, detectado de parte, ou de uma torcida, desse clube, punição de 500 mil reais. O portal UOL apurou, que esse seria o valor. Na verdade, a gente sabia que era uma multa pecuniária, um valor que ainda não estava confirmado, mas deve ser em torno de 500 mil reais. Se houver reincidência, esse clube perderá mando de campo. Mando de campo, ou jogará com portões fechados. E isso provavelmente vai ser definido no STJD. E no terceiro caso, perda de pontos. Perda de pontos. E aí, gente, aí pensa no cidadão que sai de casa para cometer esse ato, podendo prejudicar o time na tabela. Penso eu que, obviamente, isso vai ter que ser muito bem fiscalizado, porque senão vai abrir uma margem para daqui a pouco até rivais infiltrados. Porque no Brasil, tudo pode acontecer, gente. Tudo pode acontecer. Rivais infiltrados ir lá cometer o ato racista para prejudicar o time. Só que o cidadão tem que ser preso também, senão não adianta. Senão não adianta. Senão ele vai só ferrar o clube e com ele não vai acontecer nada. Então, isso tem que ser muito debatido, muito discutido. Eu acho que a punição tem que aumentar. Eu acho que o clube tem que fazer alguma medida para coibir isso. E senão o clube tem que receber a punição mesmo. Eu penso dessa forma. Só que também tem que ser muito fiscalizado e tem que ser muito cuidado dessa história para que não ocorra brechas nessa lei que será aplicada agora para casos de racismo. Para fechar, teve outra questão que seria discutida nesse conselho técnico, que seria a mudança de quatro para três rebaixados. Isso. E com isso, a Série B teria três acessos e não quatro. O que acontece é que isso provavelmente acabaria gerando um impacto em todas as outras divisões. E os clubes da Série B se manifestaram em nota por conta dessa especulação dizendo que são totalmente contrários a essa medida. De que apenas três seriam rebaixados e no caso apenas três subiriam para a Série A. Então essa discussão foi adiada e provavelmente apenas no conselho técnico do ano que vem isso voltará a ser discutido. Porque o conselho técnico, a CBF, se baseou em ligas como a Premier League, como a Bundesliga, que tem essa medida de apenas três caírem. Eu acho que isso seria um protecionismo aos clubes grandes porque normalmente o clube com mais orçamento quando ele é rebaixado ele cai nessa 17ª posição. E é isso que a CBF estaria tentando evitar. Só que para subir também ficaria mais difícil, apenas os três primeiros. Enfim, os clubes atuais da Série B se manifestaram contrário e a CBF resolveu adiar essa discussão. Só um detalhezinho voltando na questão do racismo, isso seria colocado em votação e a CBF retirou da pauta e determinou que seria dessa forma. Então os clubes não tiveram nem a possibilidade de votar exatamente para que não houvesse nenhuma resistência em relação a isso. Mas repito, isso tem que ser muito detalhado e discutido para saber de que forma isso deveria acontecer. São mudanças polêmicas, medidas que tendem ou que visam aprimorar o futebol brasileiro e eu não sei se vocês concordam ou não. Deixe aqui o seu comentário, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!